Música Oi gente! Olhem só como eu estou glamurosa com essa maquiagem Hoje eu vim ensinar pra vocês essa make aqui mesmo que vocês estão vendo E eu andei a ler nos comentários de vocês e eu vi que vocês pediram uma maquiagem mais neutras Mas ao mesmo tempo uma maquiagem pra sair mais, assim, né? Mais elaborada Então essa maquiagem é uma mistura das makes que eu costumo fazer Só que um pouquinho mais carregada e com bastante brilho, assim Ela tem um glow, sabe? Eu passei bastante iluminador, passei um gloss que eu tô amando muito usar gloss agora Coloquei uns cílios bem pá E como vocês sabem, eu não sou profissional de maquiagem Eu simplesmente amo maquiar mesmo E eu gosto de trazer esse tipo de vídeo pra vocês E eu fico muito feliz também em saber que vocês gostam E se você gosta mesmo, já clica em gostei E se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo E ativa o sininho também, tá bom? E é isso! Sem muita enrola aqui no início E vamos lá pro tutorial Bom gente, então vamos lá começar a maquiagem Eu já fiz a pele, não tá totalmente pronta ainda Ainda vai vir contorno, iluminador Mas eu já passei a base Que é essa daqui da Ruby Rose, que vocês sabem que eu amo É a cor L4 que eu uso Esse corretivo aqui também da Ruby Rose Que é o Naked Skin A cor dele é L1, mais clarinho pra iluminar E o pó, eu usei também essa paleta da Ruby Rose Só coisa baratinha, só produto baratinho E eu não filmei pra vocês porque já tem vários vídeos De preparação de pele aqui no canal Então eu vou deixar pra vocês a playlist de maquiagem aqui do canal Tá bom? Então vamos começar nos olhos A primeira coisa que eu vou fazer É pegar esse tom aqui laranja Dessa paletinha de blush da NYX Pra dar um fundo mais quente no esfumado Sempre com a mão bem leve E eu tô usando um pincel assim mais gordinho e fofinho E aí, gente, o segredo do esfumado É aqui você vai mais firme, né? Mais forte E quanto mais você for subindo Mais leve você vai esfumando Entendeu? Pra criar esse degradê Então eu vou pegar esse bronzer aqui da NYX Que ele é um marronzinho assim Qualquer sombra marrom que você tiver aí, gente E vou marcando o côncavo Como a gente tá criando esse degradê Esse marrom agora veio um pouco mais abaixo desse laranja A gente não vai cobrir totalmente o laranja Agora eu vou pegar o marrom mais escuro ainda Bem forte assim Que é esse daqui da paletinha da Maju Silva E eu vou pegar um pincelzinho mais fininho do que aquele Não é tão gordinho O esfumado ele vai começar mais do cantinho Pra meio que fechar aqui, sabe? Eu marco o cantinho e vou puxando E aí eu vou puxando mais aqui pra marcar todo o côncavo Agora nós vamos pegar uma sombra bem brilhosinha Que é essa daqui da Panvel Ela já tá até acabando porque eu amo muito essa sombra E aí a gente vai aplicar na pálpebra móvel Aí você pode usar qualquer sombra brilhosinha Assim, mais clarinha que você tenha por aí De preferência com um tom mais perolado Mais quente, assim Mais puxado por amarelo, sabe? Agora eu volto com esse pincelzinho Pra esfumar aqui, ó Agora eu vou pegar um fixador de sombras e um glitter E eu vou aplicar aqui na pálpebra móvel Por cima dessa sombra que a gente acabou de aplicar Agora com um pincel menorzinho Eu vou aplicar esse glitter aqui, assim Mais no cantinho, sabe? Agora eu vou vir com esse pincel vassourinha E vou varrendo aqui pra tirar o excesso do glitter Com essa esponjinha aqui Tipo queijinho, que chama, né? E um pó mais claro Vou misturar esses dois aqui E eu vou limpar aqui, assim, embaixo Esse é um truque que eu sempre faço Deixa a make muito mais bonita Se eu olhar fica bem mais limpinho, sabe? Com essa mesma sombra que a gente usou Essa sombra brilhosinha Eu vou iluminar abaixo da sobrancelha Agora eu vou colar os cílios postiços Gente, como sempre Não vou aplicar os cílios com vocês Porque não é algo que eu tenho tanta habilidade Então quem sabe quando eu tiver mais habilidade Eu posso gravar um vídeo só dando dicas e tal Enquanto o cílio seca aqui na minha mão Eu vou fazendo o contorno do rosto E isso é algo que eu faço muito Fica a dica aí pra vocês Porque daí você não fica parada, né? Isso já vai agilizando a make Cílios postiços aplicados Agora eu venho com uma sombra marrom escuro E vou aplicando rente aos cílios aqui Pra tirar essa marcação da cola, sabe? E dar uma esfumadinha mais bonita Agora eu venho com a máscara Pra unir os postiços com os naturais Lápis bege na linha d'água Pra abrir o olhar Vou pegar o marrom aqui E vou aplicar aqui, rente, a linha d'água Máscara de cílios E os cílios inferiores também Agora é a hora do iluminador Que não pode faltar nessa maquiagem Que é super iluminada, né? Eu vou usar esse iluminador da Duda Fernandes Pra Arela Makeup Que eu tô amando muito esse iluminador Vocês sabem Vou borrifar uma aguinha termal no pincel Que potencializa muito o iluminador Se você não tiver água termal Você tem água normal mesmo, tá? E agora, pra dar o toque final dessa maquiagem Eu vou vir com um batom Que é esse gloss da NYX Mega Shine Lip Gloss Que eu acho que vai fechar assim E casar certinho com essa maquiagem Tá pronta a maquiagem E aí, gente? O que vocês acharam? Eu amei gravar essa maquiagem pra vocês Eu amei essa maquiagem Já quero usá-la mais vezes E me contem aqui nos comentários Se vocês vão usar também, tá bom? E não esquece de me seguir nas redes sociais Pra vocês conferirem mais maquiagens que eu faço No meu dia a dia Dia a dia não, né? Porque dia a dia eu fico sem maquiagem praticamente Mas maquiagens que eu uso pra gravar Pra tirar foto É isso, um beijo e tchau!